Música Bom, é isso aí rapaziada, chegando aí pra mais um vídeo do canal, o Bar do Vascaíno Pra você que não me conhece, eu sou o Alexandre, sou falo do Rio de Janeiro É o canal Bar do Vascaíno, canal de torcedor, aqui não é canal de informação, canal de repórter Canal de jornalismo, não tem nada disso, aqui é canal de torcedor, mais um Vamos começando aí na batalha, você se puder, né, se quiser dar aquela moral de deixar seu like aí Já se inscrever no canal pra ajudar na divulgação, eu te agradeço demais, beleza? Bom, hoje eu tô com uma tela meio diferente aqui, eu tô no meu OBS Eu vou fazer uma, fazer aí o que muita gente tá falando, né, de react, né, que é o termo da moda E reagir, vou reagir a quatro minutos e pouco aí de entrevista coletiva do Zé Ricardo Depois daquele jogo ridículo de ontem Vou pedir até desculpas aí de eu estar falando baixinho, porque tem gente dormindo aqui no espaço que eu tô gravando Então, por isso que eu tô até mais próximo aqui do microfone Beleza? Vou tentar falar Isso, acho que fica melhor E aí, vamos reagir a essa entrevista coletiva do Zé Ricardo Foram quatro minutos aí, na verdade foi bem uma coletiva, eu vi ali duas perguntas e fiquei estarrecido com algumas colocações dele Eu vou soltar aqui agora, só um Que é a primeira vez que eu tô gravando pelo OBS Acho que agora vai Bom, eu entendo a frustração da torcida, nós também queríamos estar melhor colocado, né Gostaríamos, entendo que o grande pecado nosso foi realmente a nossa estreia contra o Vila Nova, né Uma estreia sempre colocada com seus elementos Mas a gente tá vendo os resultados da Série B Jogos muito equipareiros, equilibrados Começou a desculpinha de querer comparar o Vasco com os outros times Você não tem que comparar o Vasco com ninguém Você tem que focar é no teu trabalho, no teu elenco Que tá uma porcaria Isso é que tu tem que focar Começou com o negócio de, ah, porque O Grêmio começou mal Aí já tava um pessoalzinho dizendo Ah, mas o Grêmio também começou mal Mesmo eu quero saber que o Grêmio se lasque, velho Eu quero que o Grêmio se lasque, se arrebente por lá Entendeu? Não tenho nada a ver com o Grêmio, velho Pô, que mania, bicho Muitos empates E a gente entende que se tivéssemos vencido na nossa estreia Levar um ponto contra o CRB em Alagoas e aqui Que é sempre muito difícil jogar As coisas estariam melhores Mas nem tudo sai como a gente quer, né Em relação ao que aconteceu ontem Eu entendo essa frustração Mas também tenho certeza que essa não é a maneira correta de protestar Como eu falei contigo também antes do jogo acontecer Eu entendo que esse é um problema muito mais profundo do que simplesmente o que vem acontecendo Com treinadores, com equipes, com jogadores Nós tivemos isso recentemente com atletas que por pouco não se feriram de forma mais grave E a gente entende que essa não é a maneira correta de protestar Tomara que a gente tenha as autoridades buscando Buscando Averiguar mais esses fatos, né Até porque hoje Se um torcedor dentro de um estádio Faz uma agressão verbal Para um atleta Ou para um torcedor adversário A gente tem visto aí A agressão verbal Nem a agressão verbal aconteceu ontem Anteontem, né Lá no Galeão Nem a agressão verbal houve Houve uma cobrança firme Firme Vocês foram Eu não digo nem intimidados, cara Mas vocês foram cobrados É isso que vocês estão estranhando Porque não acontece Entendeu Vocês estão acostumados a não ser cobrados Aí quando acontece Fica esse mimimi aí agora Que não, que torcedor Que a sociedade Esse reflexo da sociedade Olha o que ele vai falar aí Punições, né E também por que que não Fora dos estádios, né Então, assim Tá faltando valores na sociedade brasileira Isso se Se conserta com a educação E que não é uma transformação muito simples, né Educação É um país que peca Na Na No invito Ele deve estar falando disso Porque ele ficou Ele ficou magoado Ele ficou magoado lá Com o líder da era jovem Quando o cara falou Que ele Ele tava ali pra escutar E não tava ali pra falar Ele ficou Ele levou isso pro coração No investimento A educação Uma hora ele vai pagar o preço Seja ele Em qualquer parte da sociedade Seja E o futebol É uma caixa de ressonância Daquilo que acontece No dia a dia, né Tomara que não aconteça mais Porque É só você botar o time Pra jogar, meu filho É só você botar o time Pra jogar Sabe Esse elenco Ele é ridículo Mas ele foi montado por você Ele foi montado por você Pelo Carlos Brasil Não dá pra dizer Nem pra dizer Que porra Não cheguei agora No meio do trabalho Mentira Não dá pra falar isso Sabe Esse elenco foi montado por você Então a sua obrigação Era fazer esse bando Jogar bola Fazer o mínimo Que era jogar futebol Porra Todo jogo Todo jogo Rapaz, nós tomamos Quarenta rodadas Sem pisar No G4 Na Série B Quarenta rodadas Porra Vocês queriam o que A torcida Uma hora O nego cansa Uma hora A gente cansa Sabe Estamos tomando na cabeça Há muito tempo Mas como vocês Não estão sendo acostumados Vocês não estão Acostumados A cobrança Vocês estão acostumados A ouvir do salgado Que tá tudo bem Não, Zé Ricardo Fica tranquilo aí Seu trabalho Tá satisfatório E aí você vem Com essa tranquilidade toda Aí quando se depara Com uma situação Como a gente De ontem Aí tá aí O olho arregalado Aí Mão no peito Porra Que que há, velho Eu não desejo Ver cenas como essa Com ninguém Que trabalha No meio do futebol Em qualquer meio, né Acho que as coisas Podem ser resolvidas De outra forma Sim Por exemplo A sua demissão Você Ter a hombridade De chegar e pedir Meu irmão Não tô dando conta Não tô dando conta Sabe Não tô dando conta Ele tá com uma tranquilidade Olha a cara dele Ele tá com uma tranquilidade Sabe Uma tranquilidade De que Porra Nós estamos liderando A série B Nós estamos liderando A série B Sabe Ele tá com essa Essa calma Tá com essa calmaria Toda aí Parece que a gente Tá liderando a série B Não sei se avisaram A ele Que nós estamos Em décimo Décimo lugar Décimo lugar Não é possível Cara Então É E ontem O Essas declarações dele Essa postura dele Vai muito Por conta da declaração Do senhor Jorge Salgado Ontem, né Antes do jogo Deu uma declaração De que o Zé Ricardo Só pede Só sai se quiser Que com ele O Zé Ricardo Não vai ser demitido Cara Eu acho que Tá faltando Tá faltando O senhor Jorge Salgado Sentir um pouco Doce Bafo no cangote Que eles sentiram Antes de ontem Entendeu Porque É uma coisa Inacreditável Passou pela sua cabeça Até deixar O resultado desse fato Não Eu acredito muito Naquilo que tá sendo Construído Temos um grupo De profissionais Muito competentes Não tem menor A vida disso Estamos vendo É um grupo de Homens na acepção Da palavras Que são nossos atletas Nós acreditamos Muito nele Mas o futebol Às vezes As coisas não acontecem Da maneira como a gente quer É, mas ela não tá acontecendo Há muito tempo já Zé Ricardo Quatro meses que eu ouço Você falar isso Quatro meses que eu ouço Que o futebol Às vezes não acontece Do jeito que a gente quer Às vezes não acontece Do jeito que a gente quer Quatro meses já Meu irmão Porra Eu não me lembro O último bom jogo Que a gente fez Um jogo Que eu posso ter dito O Vasco hoje Jogou futebol Se alguém puder Botar no comentário Do vídeo Poder me ajudar Qual foi o último Bom jogo Do Vasco Esse ano Qual foi o bom jogo do Vasco A gente Porra não Hoje a gente jogou bola Puder alguém me lembrar No comentário Eu agradeço Até o momento Que eu me achar Confortável no clube Entender que os atletas Estão respondendo Aquele Tá entendendo Até o momento Que eu me senti Confortável no clube Ele tá confortável Ele tá confortável Ninguém tá cobrando Esse cara lá dentro Ninguém tá cobrando Esse cara lá dentro O trabalho tá satisfatório Sabe Isso é uma coisa Isso é um deboche O que ele tá fazendo É cuspir na nossa cara Eu tô confortável Ah não Vou até voltar aqui um pouco Duvida disso É um grupo de Homens na acepção Da palavras Que são os nossos atletas Nós acreditamos muito nele Mas o futebol Às vezes As coisas não acontecem Da maneira como a gente quer Até o momento Que eu me achar Confortável no clube Entender que os atletas Estão respondendo Aquilo que a gente está falando Os atletas Até o momento Que a gente entender Que os atletas Estão respondendo O que a gente está falando Quer dizer Então Os caras estão jogando De acordo com o que você Tá pedindo É isso É isso Tem outra coisa pra pensar? Foi claro É agora Os jogadores estão jogando De acordo com o que ele Tá pedindo A gente A ideia é sempre seguir Porque é uma missão Muito dura Em relação Que o Vasco Vem passando Por alguns Alguns anos Existem cicatrizes abertas Ainda no clube E que a gente Acaba pegando Muitas das rebabas Dessas cicatrizes abertas Começou Começou Negóis de herança antiga Herança maldita De De coisas lá de trás Começou Temos que melhorar Temos que corrigir Temos que evoluir Temos que mostrar Melhor Jogar melhor o jogo Concordo com tudo isso Mas existem outras maneiras Pra se protestar E outras maneiras Pra gente encarar isso Só com o trabalho Não vejo outra maneira Só que o seu trabalho Tá uma porcaria O seu trabalho Tá uma porcaria Eu já falei isso No Twitter E vou falar aqui Já falei Devo ter falado isso aqui Em algum vídeo O Zé Ricardo Ele tá provando A cada jogo Que ele não é do ramo Quanto mais o Vasco treina O desempenho piora É uma coisa Que eu acho que Eu nunca vi na vida Talvez eu tenha visto isso No ano na época Do Alberto Valentim Na época que ele foi Tecnico do Vasco Quanto mais ele treinava Mais o time piorava Era uma coisa assim Bizarra Bizarra Sabe Então O Zé Ricardo Ele tá indo Ele tá no mesmo bolo Dele Alberto Valentim São Podem ser boa gente Bons pais Bons maridos Bons irmãos Enfim Não tô falando aqui Do CPF do cara Mas Como técnico de futebol Ele já provou Quem não é Velho do ramo Sabe A gente vai ficar Dando muro Em ponta de faca Até quando Pô Quarta-feira Nós vamos jogar Contra a Ponte Preta A Ponte Preta Pra quem não sabe Foi rebaixada No Campeonato Paulista Quem tá jogando lá É o Ribamar Quem tá jogando lá É o Ribamar Ribamar Ponte Cara Tem todos os ingredientes aí Pra gente já Passar raiva na quarta-feira Entendeu Então assim Eu duvido que o Zé Ricardo Aguente mais uma derrota em casa Entendeu Torcida Torcida deve Deve ir ao estádio Eu acho Cara Que ele Um resultado Que não seja Uma vitória E convincente Se for que ele é um Azerinho arrastado Acho que Ainda assim A torcida vai cair de pé Vai cair de pau nele Que ninguém aguenta mais Ninguém aguenta mais A gente só quer Cara Vou te falar Nada disso Estaria acontecendo Se A mais Vasco Através do seu Presidente Jorge Salgado Do seu candidato Jorge Salgado Na época das eleições Tivesse cumprido O que prometeu Era só cumprir O que tava prometido Era só cumprir Não tinha mistério Vocês tinham um plano De Vasco do futuro De um time Das galáxias De uma remodulação De toda a estrutura Do Vasco Pra botar o Vasco Nos eixos E pra gente começar A brigar nas cabeças Lá com o Flamengo Com o Palmeiras Com o Atlético Mineiro Era só ter cumprido O que prometeram Era só isso Sabe A gente não ia tá Nessa guerra de Ninguém ia tá falando De Levenciano Ninguém ia tá falando De Projeto Somamos Ninguém ia tá É Irmão Era só montar Um time decente Era só fazer O que tava planejado E a gente sabe Hoje que não tinha Nada planejado Aliás Eu acho que O único plano Que tinha Era esse aí Que era o de Deteriorar Enfim Deteriorar De sucatear Essa é a palavra Esse é o termo Sucatear o time E pra agora Começar A argumentação De SAF Que muita gente Tá caindo nessa balela Pra vender Pra essa empresa De fachada Essa toda De 777 Então Só Não vou misturar Os assuntos aqui Mas só pra A gente terminar A reação Dessa Desse Desse cara Aqui Bom Acreditar nesse grupo Acho que Eles Quem acompanha o dia a dia Nosso trabalho Sabe Do quanto Eles se dedicam E agora é Descansar E tentar fazer Três pontos Contra a Ponte Preta Certamente mais Um jogo difícil Onde a gente Vai ter que ser Forte mentalmente Pra enfrentar O adversário Principal Que é a Ponte Preta Mas também Encarar A gente já Imagina Um estádio Com uma pressão Muito grande A gente imagina isso Tomara que a torcida Entenda que nesse momento O que a gente Precisa se unir Juntar força Juntar energia Porque é uma competição Muito dura E os resultados Estão mostrando isso Se a torcida Entender isso Certamente A gente vai estar Mais próximo Vai ser um passo A mais Pra gente tentar O nosso resultado A nossa primeira vitória Beleza Beleza Eu acho que É A gente tem que se unir Só que quando tem Uma união Que só um lado entrega Ai meu amigo Não tem jeito Só a gente que entrega Só a gente que apoia Só a gente que apanha Só a gente que sofre Porra Os jogadores Que rebaixaram O Vasco No ano passado O Vasco Não subiu Então é outro rebaixamento Os jogadores Que saíram No ano passado Estão todos aí Empregados Em outros clubes Moratos Marquinhos Gabriel Castan Todo mundo Todo mundo Sabe Tinha um outro lá Como era o nome dele Aquele bonde lá Que veio Enfim O que eu estou querendo dizer É o seguinte Nenhum deles Nenhum deles Está preocupado Se o Vasco Não subir O cara vai rescindir O contrato Vai embora E é a gente Que fica aqui Sabe A gente que fica Os caras conseguiram Montar um time Pior do que o do ano passado Cara Esse time é pior Do que o do ano passado Esse Zé Gabriel Zé Gabriel Gabriel Dias Gabriel Dias Lateral direito De ontem Meu amigo O cara estava encostado No Fortaleza O cara estava encostado No Fortaleza O que que viram Nesse cara Para ele vir para cá Cara Ele é pior Ele conseguiu ser pior Do que o tal do Everton Sabe O Juninho O Juninho está machucado Não tinha um segundo volante Ontem para botar É porque Mandaram o Galáza embora Mandaram o Galáza para o Curitiba Que planejamento Estou impressionado Por isso que eu falo Vou repetir aqui Não é do ramo Não é do ramo Nem ele Nem é do seu caro do Brasil A gente tentando 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 trabalhar para isso Valeu Boa noite Boa noite Então é isso Rapaziada Não vou falar muito Sobre o jogo de ontem Não Porque Enfim Todo mundo já viu O que aconteceu Foi mais do mesmo Muita gente Estou ouvindo Muita gente Botando culpa Em gramado Porra meu irmão Duas coisas Primeiro que o gramado Estava ruim para os dois Segundo O Vasco jogou O Vasco no gramado seco Joga nem uma merda Nem uma porcaria Então não tem Desculpa de gramado não O time é ruim O time é ruim O time é horroroso E te prepara Para quarta-feira Prepara para quarta-feira Você que está chegando agora Está conhecendo o canal Se inscreve aí Deixa o seu like Estou me acostumando ainda Com esse negócio De pedir like De deixar pedir para se inscrever Nem sininho de notificação Eu peço para ativar Porque eu esqueço Tá bom Mas deixa o seu like aí Se inscreve Tamo junto Saudações vascaínas Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas 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 e Legend